Fala galera, tudo beleza com vocês? Bom, no vídeo eu estou para vocês, como vocês estão assistindo suas séries grátis Sem... é... sem... Netflix, sem o Visor e sem instalar aplicativos Porque eu sei que gasta muita memória e lembrando que a gente não vai pagar nada, é super grátis Bom, ignora o barulho de fundo porque meu irmão está assistindo E vai ficar um barulho super irritante, mas tudo bem Vocês devem estar estranhando a minha voz porque eu estou morrendo de sono Porque já é 10h27 e eu estou morrendo de sono aqui E tal, por isso minha voz está assim de sono Bom, a gente vai precisar do Chrome, né, esse aplicativo normal que todo mundo tem no celular E a gente aperta, né E aqui a gente pesquisa séries, Flix, tá meus amores? Aí, dessa forma, porcaria, não liga, tá meus amores? A gente pesquisa séries, Flix, pronto Série Flix, pronto, a gente pesquisa Aí vem pra aqui, aí no primeirinho você aperta, né Aí aqui em cima tem série Flix Aí você vai, você pode ir lá pra baixo, pode escolher sua série, tá meus amores? Bom, aí você vê nessa barrinha aqui, de 5, né Aí a gente pesquisa, nossa, pra ainda ser o errado A gente pesquisa Lá, casa de papel Vocês pesquisam a série que vocês quiserem Eu estou escolhendo essa Aí no primeiro vai aparecer aqui Uma misteriosa que atende, tá? Então eu vou ler tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo A gente aperta aqui, tá? A gente aperta na série que você vai querer assistir E tal Aí que a gente aperta em episódios, tá? Porque só vale se for episódios Descem lá pra baixo Aparecer todos os... Nossa Aparecer todos os episódios, tá meus amores? Tipo assim, eu vou no primeiro episódio Pra eu mostrar pra vocês No primeiro, tá? Aí vai carregar ali, tá? E tal, e tal Aí isso aqui é uma propaganda, tá? Meus amores, não aperte Aí que tá propaganda Aguarde E tal, e tal, e tal Prontinho Aí a gente aperta nessa bolinha aqui Aí eu vou estar abaixando aqui Porque o barulho é muito forte Aí você aperta aqui Para você instalar o vídeo Pra ficar na sua galeria Mas se você só quiser ver mesmo Tudo bem Agora é a sua opinião Bom, gente Foi isso Espero que você tenha gostado Se gostou, deixa o seu like Tá, meus amores Inscreva-se no canal E ativa o sininho da notificação E vão bater logo 200 inscritos Pra eu fazer logo o sorteio pra vocês Gente, até o próximo vídeo Tchau Fui